Fala-se que o senhor vai instituir o Ministério da Defesa ainda durante a sua gestão. É a sua ideia essa? É a minha ideia. Naturalmente isso não pode ser só uma ideia, tem que ser alguma coisa que nasça de uma análise das próprias Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, através do Estado-Maior das Forças Armadas. Mas eu acho que nós temos que marchar para aí. Eu acho que hoje existe maturidade das Forças Armadas brasileiras. Isso não é uma imposição, é uma proposta, mas essa proposta eu acho que terá acolhida nas próprias Forças Armadas, que darão o ritmo, o que... Não precisa repetir experiências estranhas. Cada país tem suas peculiaridades, dentro das nossas peculiaridades. Eu acho que nós já podemos hoje discutir esse assunto com muita tranquilidade, porque as Forças Armadas estão seguras do respeito que o Brasil devota a elas. Não é uma manobra para diminuir a força de ninguém, é um instrumento para melhorar a nossa capacidade de resposta rápida a alguma necessidade de defesa. Nós temos que ter uma doutrina de defesa atualizada. Eu acho que nessa doutrina, essa ação em conjunto é positiva.